E aí E aí E aí E aí Já é dão de volta Sare 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 Que isso? Não, oh que isso? Não, não, não. Não, não! Todos! O que é que a gente tem chai? Não, porque é que é chai. É chai. É que a gente tem chai. Não faz uma peça. É chai. É chai. Isso é chai. Isso é chai. Isso é chai. O que é chai? Isso é chai. Não tem que chai. É. Enquanto te ween também, agora temos a tua ajuda Por isso mais eu vou dizer a tua chakravata? Do que? Eu vou dizer a tua vida Por isso não sei lá Você tem em que eu vou dizer isso Sua vida é a tua inspiração Você responde a sua história? Isso é uma crise no fã Aí você responde a sua vida Você responde a sua família My father disse que eu não sei Nos parecem que eu estou fazendo A minha vida Aí você responde, você quer me falar Ele vai fazer isso Eu vou te dar um tipo de sangue com saudade Eu vou te dar um tipo de sangue Você pode fazer um tipo de sangue? Você faz duas demais Eu vou te dar um tipo de sangue Não, porque eu vou te dar uma paquina Você vai te dar uma paquina Você quer te dar uma paquina? Eu já estou com ninguém Eu já estou com você O que é isso? Não, não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. O que é isso? Ele está levando para vergonha. Ele está levando para vergonha. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho que tirar essa peça. O que é isso? Isso é isso, não é isso. Isso é isso. Você tem que tirar essa peça? Isso é isso. Vamos ao lado. Deixa eu levar outra peça. No, não é isso. Deixa eu queirar. É isso aí, atemos. Está, estamos, vamos de vergonha. Está. Não, não tem. Ah, não tem. Ah. Ah. ahhh não vai responder o chameleiro que o chameleiro o chameleiro o chameleiro não tem isso não tem que fazer, não tem que fazer essa espinha levante não tem que fazer não tem mais que quente não tem que fazer a esposa Your chameleiro não tem que fazer Gostei! Falei! Como vai ficar mais mal? Como vai ficar? Você vai, você vai. Como vai? Como vai a pânja pintar isso? Como vai? Eu pedo outra coisa, eu acho que a gente jogou em casa. Que você vai gravar. Não vai sair com água. É que precisa sair com água. Não vai sair com água. Você também dá um stressagem, não vai sair? Sim, vamos sair. Eles vão embora. Ele vai dar uma frente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?